Opa, eu sou Marcelo Neves e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aproveita, assina o canal, dá o seu like. E será que existe ou será que tem analista de negócios em times ágeis? Pois é, será que tem analista de negócios em times ágeis? Você vai encontrar no mercado alguns profissionais dizendo não, não tem analista de negócios em times ágeis. E a prova disso é que, por exemplo, você vai ver o Scrum. O Scrum tem lá o Scrum Master, você tem o PO, o Product Owner, e você tem o time. Bem, não ter analista de negócios em times ágeis é um grande mito. Sim, é um mito. E eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê. Em primeiro lugar, agilidade não se resume a Scrum. Não existe apenas o framework Scrum na agilidade. Você tem XP, Crystal, o próprio Scrum, ok? E mesmo dentro do Scrum, você tem o PO, você tem o Scrum Master e você tem o time. De acordo com a definição de time, você tem pessoas responsáveis dentro desse time por fazerem o produto. É isso mesmo. Podem ser testadores, desenvolvedores, analistas de negócios. Por que não? Portanto, não ter analista de negócios em times ágeis é um grande mito. Agora, pensa no seguinte. Será que o analista de negócios é o mesmo ou é a mesma coisa que um PO? Não. Também não. Esse também é um outro mito. Por que isso? O PO tem uma grande responsabilidade e o foco dele é diferente do analista de negócios. Enquanto o PO tem o foco de produto, enquanto ele procura conhecer todos os meandros daquele produto, as especificidades daquele produto para passar para o time, o analista de negócios tem outro foco. O foco dele é o valor para o negócio. Portanto, a todo instante, esse analista de negócios, quer dentro do time, quer como PO, ele tem um viés muito mais voltado para o negócio do que outros papéis. Então, dentro, por exemplo, do Scrum, o analista de negócios pode estar dentro do time, ele pode fazer o papel de PO, ele pode até fazer o papel de Scrum Master, como eu já experimentei na prática com alguns times ágeis. O que importa dizer é que, em times ágeis, quer você rode Scrum ou qualquer outro framework ou qualquer outra metodologia, o analista de negócios existe e tem como viés o negócio, identificar o que é valor de negócio e alertar sempre o time quanto ao que realmente deve ser feito. Ah, mas Marcelo, o time, ou melhor, o analista de negócios que faz análise de negócios não precisa, não é mais necessário. O time já está maduro. Olha, aqui eu vou concordar. Pelo seguinte, em times muito maduros, é verdade que, em alguns casos, o papel do analista de negócios se torna completamente desnecessário. Mas somente para times muito maduros, que têm um grau de maturidade muito elevado. Mas maturidade em quê? Maturidade em fazer análise de negócios. Agora, presta atenção numa coisa. Embora o time maduro não tenha o analista de negócios, ele ainda assim faz análise de negócios. O time, ainda assim, o time ágil precisa identificar sempre quais são as necessidades, aquilo que realmente vai atender o negócio e as pessoas nele, o que é realmente valor para o negócio na criação daquele produto de software e assim por diante. Portanto, será que tem analista de negócios em times ágeis? Tem? Tem sim, senhor. Agora, independente do papel, times ágeis vão sempre precisar fazer análise de negócios. E aí, gostou? Aproveita, assina o canal, dá o seu like. Até o próximo vídeo e um grande abraço!